Filipe! A CIDADE NO BRASIL 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 Ai e ai 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 Fuxi-hateru ça A CIDADE NO BRASIL 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 e não é e 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 A fúchura blue A fúchura não tem que iria o que é A fúchura não tem que iria A fúchura não tem que iria A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Hum, 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 hum Hum, 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 hum Hum, 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 hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum Viajou na trai No camelo face Iguro que o coeru Côta mo Da-ro Fui-cai Suamin E-ro Da-ro Tui-do-sum Te-ca-e-ge-ro Quando derrubou o fogo, com o fogo e amarelo com um impacto que eu falo com um desvizinho e agora o que você vai fazer, eu não vou dar um desvizinho e agora o dia de hoje e agora o dia de hoje para eu ser um desvizinho e agora o dia de hoje e agora o dia de hoje e agora eu vou fazer e agora o dia de hoje e agora o dia Amém A luta, a luta, a luta, a luta O que é isso? Ah! Hey! Olhe... Fine, Me is not heaven! Hale... Tome a need some每 one in our eyes Hey! Ancient of times, Corps, Eu não vejo... Episódio Hey! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FUZAKETA FUZAKETA FULSE NO SEEM 冗談明日してる レモリー吹いてる 頭までFLY OUT 褒めまでFLY OUT めちゃくちゃニースター sleep 悲しい Um amorxe bom Um指摘 está abichando De 누구 casa Se вы relationship Me parece O que é isso? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, eu sou o MIGMA SHELTER de vocês! Obrigada! Aplausos! Aplausos!